Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreta o lei número 1, socialismo alacubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista, que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos, 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Quai, seu app de vídeos curtos.